Olá, Catiguá, tudo bem? Hoje eu estou com a nossa consultora de negócios, Viviane Mariano, visitando uma obra de venda de cliente dessa profissional. E convido você que está sonhando em Catiguá a ter a sua casa própria, entrar em contato com essa ótima profissional que vai acompanhar a sua obra, assim como a gente está fazendo aqui, Vistoriano, e proporcionando a você toda uma expectativa de construção, do princípio até o final, sem nenhum tipo de problema. Aprovamos o crédito habitacional, ajudamos você, parcelamos a documentação e tudo isso com muita praticidade. Viviane, eu queria que você falasse um telefone de contato com as pessoas que estão do outro lado sonhando em ter uma casa própria e busque uma pessoa profissional como você para poder dar esse auxílio. 17-988-35-6167 É isso aí, faça como essa cliente, entre em contato com a Viviane e venha realizar o sonho da casa própria. Construtor União, você sonha. Nós hermos. Nós hermos.